Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o nosso vídeo de hoje é mais uma resenha e dessa vez eu vou contar toda a minha experiência para vocês com essa máscara aqui da Forever Lease. Essa máscara foi lançamento nessa Beauty Fair de 2017, ela é a máscara poderosa, hashtag mega power. Então vamos lá saber tudo sobre essa máscara. Gente, começo de resenha a gente sempre começa falando da embalagem, né? Ela é uma embalagem tradicional, é preta e eu achei bem legal que ela tem esse animal print, né? Que faz a relação de poderosa, né? Com a animal print, a onça pintada e tal, achei bem legal. Então ela é nesse pote tradicional, é bem fácil de abrir. A que eu recebi vem 250 gramas. Os detalhes de informação que vem aqui na embalagem é que essa máscara contém 10 benefícios em 1. E os benefícios são, repara o cabelo seco e danificado, protege do calor do secador e chapinha, dá brilho e controla o frizz, deixa o fio suave e sedoso, desembarassa, nutre profundamente, hidratação máxima, previne pontas duplas, dá corpo e maciez ao fio e facilita o penteado. Diz que tem a fórmula de uso profissional, que dá um resultado de salão, promove a máxima absorção de ambiente, ela é altamente consistente, super concentrada de ativos e rende muito mais. Super vitaminada, resultado perfeito na primeira aplicação. Aqui também diz hidratação máxima, reconstrução profunda, nutrição umectante, brilho, maciez e vitalidade. Com extrato de caviar, óleo de coco, ceramidas, óleo de rícino e de panthenol. Diz que é um tratamento profissional e ela é indicada para todos os tipos de cabelo. Ahn, outras instruções também é que diz que a máscara poderosa Mega Power da Fulé Berlis, nutre, repara e hidrata intensamente na camada mais profunda da fibra capilar. Deixando os fios protegidos do ressecamento, causado por agressões diárias do tempo e altas temperaturas. A fórmula é inovadora, com alta concentração de extrato de caviar, ceramidas, óleo de coco, óleo de rícino e de panthenol. Que restaurou a camada lipídica dos cabelos, garante envios macios, brilhantes, totalmente hidratados, fáceis de pentear, com efeito teia e com um sensorial ultra-emoliente. O modo de aplicar, gente? Aplique a máscara poderosa com cabelos úmidos em toda a área do fio, distribuindo uniformemente com o pente. Deixe em repouso por 10 minutos até o produto for totalmente absorvido. Enxague normalmente e finalize como desejar. Então, gente, são todas essas informações que contém na embalagem. Eu achei a embalagem muito legal, por ela ser rica em informação. Isso pra gente é bem interessante, né? Pra gente saber um pouco mais do que a gente tá passando no cabelo. Agora eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Ó, eu já usei bastante, quase a metade. Eu usei ela quatro vezes. Essa aplicação que eu fiz hoje com vocês foi a quarta. Cheirando o pote, gente, a máscara tem um cheiro muito gostoso. Não é um cheiro doce, sabe? É um cheiro meio citrus, assim. É um cheiro suave, muito gostoso, muito mesmo. Só que você passa no cabelo e o cheiro não é absorvido pelo cabelo, sabe? Eu fiz hoje e o meu cabelo não tá com cheiro de nada. Nada que eu passei, nem o shampoo, nem a máscara. Meu cabelo não tá cheiroso. Tem gente que gosta disso, porque você pode investir num perfume que não vai concorrer com o cheiro do cabelo. Mas tem gente que quando usa a máscara gosta de que o cabelo ficasse com cheiro de máscara, né? Então essa aqui não deixa cheiro nenhum no cabelo. Nenhum, nenhum, nenhum. A Lee diz que ela é uma máscara ultramente consistente, gente. Isso é verdade, ó. Ela é uma máscara altamente consistente. Vocês vão ver aí também, na hora que eu estou aplicando no cabelo, eu pego com o palitinho, ó. Eu levanto assim e ela cola no palitinho. Vou mostrar aqui pra vocês o efeito teia dessa máscara. Eu peguei um pouco aqui na mão da tampinha. E, ó, esse aqui é o efeito teia da máscara. Eu não tenho certeza, mas o efeito teia é pro cabelo absorver melhor os nutrientes. Por isso que hoje a gente tem muito produto no mercado com esse efeito teia, tá? Porque aí o cabelo tem uma absorção melhor dos nutrientes que tem na máscara. Vamos falar um pouco sobre aplicação. Normalmente eu costumo aplicar esses produtos quando o cabelo tá bem seco, né? Um úmido muito seco. E aí eu senti com essa máscara que eu tive um pouco de mais trabalho na hora de enluvar os fios. Então se tiver com o cabelo úmido mais pra molhado do que pra seco, é bem mais fácil. Então quando você for fazer, esteja com o cabelo mais molhado do que úmido, né? Ficou confuso essa parte, né, gente? Mas vocês entenderam. Cabelo mais molhado do que cabelo seco. Pra quem já me acompanha aqui sabe, eu sempre começo aplicando da franja e vou indo pra trás. Porque a minha franja é bem ressecada. Então eu prefiro que o tempo de ação seja maior na parte da franja, né? Que vai contar os 10 minutos. Se eu começar da nuca pra frente até eu terminar de aplicar e tal, então é de mais tempo atrás. Então eu gosto de aplicar do começo pra frente. Eu acho que pra mim funciona melhor. Pelo fato da minha franja ser mais ressecada do que o resto do meu cabelo. Então eu sempre aplico assim, de vidro no meio. E vou enluvando, vou passando. Depois eu coloquei a touca. E deixei os 10 minutos de pausa. Esse é o resultado já do meu cabelo. Depois de aplicado. E, gente, eu amei o resultado do meu cabelo. Vou jogar uma luz aqui. Mais perto. Porque vocês podem ver melhor o brilho que tá o cabelo. Gente, ele tá brilhando demais. E, gente, tá muito massa. Eu acho que tá mais soltinho, mais aberto. Mas a máscara tá super aprovada. É uma máscara ótima pra você incluir no seu cronograma capilar de nutrição. Eu super indico. E, com certeza, eu vou querer usar mais vezes. Porque eu amei o resultado dessa máscara no cabelo. Deixa o meu cabelo tão bonito, tão gostoso. Macio. Solto. Com volume. E tá assim, sem finalizar, sabe? Sem nada. Esse aqui é o resultado normal mesmo. Eu usei um shampoo, apliquei a máscara, dei a pausa e tirei. E o meu cabelo tá assim. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.